Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês, aliás, vou apresentar para vocês, sobre o INV-20301, algumas falhas, alguns detalhes, que quando você faz a ligação do controlador, impede dele funcionar normalmente, certo? Então vou passar essa dica aí para vocês, só quero que você se inscreva no canal, já compartilhe, né? E vamos para o vídeo. Então pessoal, vamos aqui no primeiro detalhezinho aqui, eu vou energizar aqui o nosso programador, certo? Aí pessoal, quando você energiza, aí de cara aparecem esses três pontinhos aqui, certo? Ele aqui está dizendo, pessoal, que o sensor de temperatura, ele pode estar desligado para a função que você está trabalhando, né? Então, ele aqui, ele vai trabalhar, né? Sem o modo de temperatura, né? Você vai, digamos que você vai trabalhar com a máquina, para modo máquina lavar industrial, né? Aí você não quer usar o termopar, o sensor de temperatura, ele vai ficar assim. Aí, quando você conectar o termopar, pessoal, né? Eu vou deixar aqui, eu vou deixar na tela aí um desenho de um termopar e vou mostrar aqui, ó, também no nosso esquema elétrico, esse termopar, ele é ligado 7 e 8, certo? Então, eu vou fazer a ligação dele aqui, nesse nosso termopar, esse pequeno fiozinho aqui, ele é um fio especial, né? Então, eu vou fazer a ligação dele, vocês vão mostrar aqui, e vocês vão ver que isso aqui vai já desaparecer. Então, pessoal, vamos lá, né? A gente vai energizar aqui o nosso programador, nosso programador, nosso controlador, mas antes eu vou dizer aqui, ó, o que foi feito lá, ó, eu apenas coloquei essa peça aqui, né? Eu vou deixar aí na tela do vídeo, né? Um termopar tipo J, a configuração de um termopar tipo J. Então, vamos energizar. Então, voltou a marcar a temperatura. Então, aqueles três pontinhos que apresentava lá, ele saiu, beleza? Pessoal, a outra dica é, você fez toda a ligação no controlador, né? Achando que estava tudo certo, e de repente, começou a aparecer isso aqui, ó, esse nomezinho Stop, né? Apareceu esse nome aqui Stop, e ele, e você tenta partir a máquina, né? Você tenta ligar e não funciona, certo? Então, pessoal, o que é isso aí, pessoal? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem uma entradazinha aqui, pessoal, ó, entre o número 1 e o número 4, ó, essa entradazinha, ó, se não tiver esse jump aqui, ou se não tiver aqui uma botoeira, alguma botoeira de emergência, algum fim de custo de porta, né? Alguma coisa que esteja fechando esse contato, né? Ele fica aparecendo isso aí, ó, certo? Eu tenho aqui, né? Um fim de custo, simulando um sensor de porta, então, no momento que eu fecho ele aqui, ó, ele desaparece, né? Então, eu já posso até, já começar a ligar a máquina, né? Ele vai começar a trabalhar, a contar a meu tempo, certo? Então, isso aí é mais uma dica, né? Do nosso controlador inova, né? Beleza? Pessoal, vamos pra mais uma dica, vamos lá, vou analisar aqui, ó. Ó, pessoal, você ligou o seu, você fez toda a ligação, achando que tava tudo beleza, né? E, de repente, começou a aparecer isso aqui, ó. Começou a aparecer isso aqui. Aí, você vai lá, vai cá, começa a ler no manual, e não consegue entender o que tá escrito lá. E, de repente, né, você se depara com essa situação aqui. Pessoal, isso daqui, né, ele tá se referindo a um jump, pessoal, ó, entre o terminal 1 e 5, certo? Então, se você não fizer esse jumpzinho aqui, ó, entre o terminal 1 e 5, né, vai continuar fazendo esse tipo de alarme aqui, ó. E a máquina fica impossível de ligar, certo? Então, eu vou voltar o jump que tava aqui, ó, e vocês vão ver aqui que o erro vai desaparecer. Então, pessoal, o jump, já feito o jump, né, entre o terminal 1 e 5, né? Eu fiz o jump aqui, ó, entre o terminal 1 e 5, né? E agora eu vou ligar aqui, ó, ligando o nosso programador, controlador. Tá aí, ó, desapareceu, né? Continua apresentando, né, porta aberta. Eu vou fechar a porta, ó. Já tô habilitado pra funcionar, né? Sem jump e com a porta fechada. Então, máquina funcionando, beleza? Bora pra mais uma dica aí. Pessoal, mais uma dica aqui, ó, importante, ó. Pessoal, pra você conservar esse botãozinho aqui, que eu já vi muitos dele, né, afundado ou sem essa tecla aqui, né, Você tem a opção de colocar um botão externo aqui, ó, fora do programador Pra ligar e desligar a máquina, né? Vou mostrar pra vocês como é que faz isso, ó. Ó, pessoal. Esse botãozinho, ele tá entre o terminal 1 e o terminal 3. Na entrada é 1, certo? Então, você vai, você vai, ó, fazer uma ligação, né, Chegando no botão e do outro lado, indo pro 3. Aí você vai fazer uma alteração, ou deixar como tá no padrão de fábrica, Lá no F03, ó. Porque lá vai ser assim, ó. Ah, disparo do temporizador. Como é que você quer disparar o temporizador? Ligar a sua máquina? Através de quê? Né? Você vai deixar a zero, manual. Por quê? Porque ele vai ser, né, Será iniciado pelo acionamento entre Esse camaradinho aqui, ó, E esse botão aqui da entrada é 1, certo? Vamos ver isso aí de perto. Então, aqui, ó, né, Eu ligo aqui a... A porta, né, E acione por aqui, ó. Então, pessoal, eu vou ligar e desligar tudo por aqui agora, ó. Eu ligo. E desligo tudo por aqui. Eu não preciso mais usar isso aqui. Posso usar até de vez em quando, ó. Certo? Posso ficar usando. Mas, o correto seria aqui. Porque você vai conservar O seu painelzinho aqui, ó. Vai ficar bonitinho lá, né? Eu já encontrei muitos desses daqui. É com essa teca quebrada. Isso aqui, só um buraco aqui, ó. Beleza? Por causa disso aí. Ó, pessoal. A gente vai agora para mais uma dica, né, pessoal? Essa dica agora, é... Como que a gente vai acessar a programação, né? Os parâmetros dentro do programador, né? O que você vai fazer, pessoal? Ó, com o controlador desligado, você vai segurar essas duas teclas aqui, ó. Segura. E energiza o disjuntor. O disjuntor ou o abotoeiro da máquina. Tem que ser bem igual, pessoal. Às vezes acontece isso, ó. Ó. Se eu não apertar simultaneamente os dois... Ó. Não vai. Então, tem que ficar tentando aqui até dar certo. Ó, agora foi, ó. Vai aparecer... Não dá assim. A senha é... 1... Ó. 2... Ó. 3... 4. Pronto. A gente já acessou já todos os parâmetros aqui, ó. Certo? Aí você agora pode navegar nos parâmetros. F0, 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 F0. Certo? Você pode ter acesso a todos os parâmetros. Beleza? Pessoal, vocês aí que é do ramo de lavanderia, né? Que tá assistindo esse vídeo aí sobre... Tá me revessou, né? A gente também tem vídeos aí, pessoal, sobre secadores, né? Tem um vídeo muito bom aí sobre queimadores. Feito a gás aí pra secadores de roupas industriais, né? Então assista também esse vídeo no canal, pessoal. Então procure aí, ó. Vídeo como esse daqui. Sobre queimadores. E pra secador industrial, beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. Pessoal, agora a próxima dica agora, pessoal, vai ser, né? Quando você tá no modo lavadora, né? Que é F01 igual a zero, né? Você precisa colocar os tempos da máquina aqui, ó. Né? Então, você precisa colocar os tempos, né? O tempo que vai ligar e o tempo que vai ficar parado. Então você vai apertar essas três tecas aqui junto, ó. Ó. Pronto. Tempo ligado. Eu vou botar aqui, ó. Dez segundos. Certo? Aí aperta o PGM e tempo dele ligado. Eu vou deixar aqui em oito segundos. Ó. Pronto. Então a minha máquina vai ligar. Vai ficar ligado oito segundos. Vai parar. Aliás, vai ficar ligado dez segundos. Vai parar dez segundos. E vai ficar trocando de sentido de giro. Motor. Beleza? Essa dica agora, pessoal, vai ser lá no modo a gás. Né? O pessoal que já me perguntaram isso aí uma vez, ó. No modo a gás, né? Tá lá no parâmetro, no F01. Dois, né? Então a gente vai energizar aqui novamente. Vamos energizar. Então, pessoal. A gente vai ter que mudar. Agora a gente vai para o modo a gás, né? Vamos aqui. Uma dica aqui. Lá para o modo a gás. Vamos lá. Vamos energizar aqui, pessoal. Só que aqui, pessoal. A gente vai ter que mudar o parâmetro aqui. Certo? Na verdade, eu vou ter que desligar aqui, ó. A gente vai trocar aqui para modo... Ele está aqui no modo o marco de lavar. E a gente vai lá para o modo a gás. Né? Eu quero ensinar o negócio lá a vocês. Então, eu vou acender aqui. Vou ligar. Pronto. Vou colocar a senha aqui, ó. É 1, 2, 3, 4, certo? Aí eu vou colocar o F01 igual a 2, que é o modo a gás. E vai ser 2. Pronto. Vamos lá. Então, pessoal. Agora vamos aqui para modo a gás, né? Vou energizar aqui o meu programador aqui, ó. Aí, pessoal. Aí apareceu isso aí, ó. Né? Esse pontinho aqui. Esse e esse. Pessoal. Aqui. Ele está dizendo que tem um curto-circuito. Entre o sensor de chama. E o queimador a gás, né? Certo? Já já eu falo sobre isso aqui, ó. Então, vamos falar naquele primeiro lá, pessoal, ó. Vou falar naquele primeiro, ó. Então, aqui, pessoal, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, o sensor de chama. Aqui no modo a gás, ó. No modo a gás. O sensor de chama está aqui, ó. Então, se tiver um curto aqui. Entre o 1 e o 5, né? Ele vai mostrar que tem um curto aqui, ó. Certo? Não pode ter isso aqui. Isso aqui é para os eletrodos. Ó. Isso aqui é para os eletrodos de chama, ó. Não pode ter esse curto aqui. Então, eu vou desfazer o curto que eu fiz. Propositalmente, né? Vou desmanchar lá, ó. Tirei o curto, né? E agora eu vou ligar. Certo, ó. O programador já acionou, ó. Já entrou o tempo dele, ó. Então, vou ver aqui, ó. Então, eu liguei aqui, ó. Ele vai dar o tempo de ignição. Essas coisas todas aí, ó. Olha o que vai acontecer. Pessoal, vamos para a última dica aí, né? Do nosso programador. Lá no modo, né? No modo sensor de chama, né? No modo sensor de chama. Aliás, no modo... Pessoal, vamos para mais uma dica, né? Ainda no modo sensor a gás, né? Eu vou ligar o meu programador. Ele vai... Ele já ligou aqui, pessoal. Ele está tentando acender lá a ignição, né? Já abriu a alva do gás, né? Já aconteceu tudo isso aí, já, né? Então, ele fica tentando. Tentando acender o queimador, né? Ele não vai conseguir acender. Depois das tentativas que eu programei. Aí vai dar essa aqui, pessoal. Ele vai dar essa falha aí, ó. Essa falha aí, pessoal, ó. É isso aqui, ó. É quando, né? É quando o sensor de chama, né? Não detecta se tem gás aqui, ó. Se tem fogo aqui, ó. Certo? Quando ele não detecta que tem isso aqui. Ele não detecta. Aí, ele dá essa falha aí, ó. Certo? Aí, pessoal. Aí, o que que faz aqui, ó? Né? Se eu não quiser colocar lá o meu sensor de chama lá, né? Você vai fazer o seguinte. Você vai desligar ele, ó. Desligar. Vai segurar esse PGM aqui, ó. Segura ele. E energiza. No momento que eu energizar, vai aparecer o nome aqui, nulo, né? Certo? Então, quando eu fizer isso aí, eu já tô anulando o sensor de chama. E ele vai seguir o processo tranquilamente. Vamos lá? Ó. Apareceu nulo, né? Já posso tirar a mão aqui. Então, aqui ele vai... Ele já vai acender o fogo tranquilamente, né? Só que você tem que ficar monitorando a chama, né? Você tem que saber se realmente tá aceso a chama lá. Beleza? Deixa aí, ele vai até... Aí, se você desligar, pessoal. Se você desligar e for ligar de novo, né? Né? Ele vai continuar do mesmo jeito, ó. Ele vai ficar tentando. Ele vai tentar, tentar. Se eu não me engano, são quatro tentativas. Aí, você vai defender da gente, né? Na programação. Ó. Ele vai ficar tentando. Aí, ele vai ver que não conseguiu acender. Então, vai dar alta falha, né? Então, pra vocês... Você vai ter que sempre, quando for ligar, né? Fazer isso. Pra anular o sensor de chama. Então, pessoal. É isso aí. Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Compartilhe. E comentários, né, pessoal? Algum comentário aí. Se achou interessante o vídeo ou não. Qual o assunto que você quer, que aborde aqui no nosso canal. E a gente vai procurar e pesquisar. Beleza? Forte abraço e fui. E aí? E aí? Obrigado.